No momento de louvor o quarteto Gilead canta Tu És Fiel Pelo poder aos Teus filhos darás Nunca mutaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Flores e frutos Montanhas e mares São duas estrelas no céu a brilhar Tudo criastes na terra e nos ares Todo universo vem, pois, Te louvar Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Cada momento me guia, Senhor E no corvir Oh, que doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Eu sei que Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Fiel a mim Vem aí, o 7º Congresso de Escola Dominical De 10 a 13 de outubro no Rio Centro, Rio de Janeiro Com os palestrantes José Wellington Bezerra da Costa José Wellington Júnior Ronaldo Rodrigues de Souza Antônio Gilberto Elienay Cabral Claudio Nor de Andrade Elaine Cruz Jamiel Lopes Entre outros E dos Estados Unidos Tommy Barnett Johnny Moore E Marlene Lefiver Prepare já a sua caravana Pagamentos facilitados Informações pelo 21-2406-7400 Ou pelo site CPAD.com.br Barra eventos 7º Congresso de Escola Dominical Uma realização CPAD Em Lucas capítulo 6 versículo 30 nós lemos Dai e dar-se-vos-á Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Generosamente Vos darão Acompanhe agora O relato de vida De quem se deu Pela causa do Mestre E recebeu em troca Uma experiência gloriosa Com o Todo-Poderoso Olá Muito bom dia Para você que sempre acompanha O programa Movimento Pentecostal Que a graça e a paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Esteja contigo E com a tua família Bem Você conhece alguém Que fez planos Projetos Mas que na verdade Na hora de vê-los acontecendo Viu algo completamente diferente Bom Isso aconteceu com o pastor Marcos Navarro Que está atualmente Na cidade de Tarija Na Bolívia Atuando como líder espiritual Pastor Bom dia O que aconteceu com o senhor Bem Aos 11 anos de idade Quando eu ainda morava No estado do Paraná O senhor me chamou Para a obra missionária Uma visão clara Que me chamava Para que futuramente Eu trabalhasse no campo missionário Os anos se passaram Nós mudamos para Rondônia E depois de casado Já eu fui estudar medicina Na Bolívia E quando Logo que cheguei lá Numa reunião de oração Deus usou alguém Para dizer Você não veio aqui Pelo propósito Que você pensa Mas é pelo propósito Que eu já te disse Anteriormente Então a partir daí Entendi que Se cumpriria o projeto De missões na minha vida Pastor Foi difícil deixar tudo Para servir A causa de Jesus Quando eu decidi Ir para o campo missionário Na Bolívia Onde eu já tinha estudado Um ano de medicina Eu tinha ainda No meu coração Aproveitar a oportunidade E concluir o curso Porque Pensava ainda Seguir a carreira de médico Mas Deus não permitiu Porque Fui trabalhar Com Abertura de obras Para iniciar igrejas Abrir igrejas Então não foi possível Nunca Demorou uns 10 anos Para eu entender Que o projeto de Deus Na minha vida Não era ser médico Mas ser pastor Que experiências marcam o seu ministério? Nós fomos para um lugar Considerado bastante difícil Para o evangelho Na Bolívia Que é Tarija Temos entendido Que já tinham passado por lá Cinco obreiros Três nacionais E dois missionários Com o desejo De implantar a nossa igreja Mas não foi possível Então as pessoas Me aconselhavam Dizendo Não vá para lá Porque é muito difícil Então só o fato De nós permanecermos lá Até o dia de hoje E ver o que Deus fez Na vida das pessoas São muitos milagres Muitos milagres Pastor, por que Há sempre pessoas Negativas Em determinados momentos? Parece que sempre As pessoas Vêm só O lado negativo Por exemplo Quando eu quis implantar A escola dominical lá Alguns pastores De outras denominações Disseram para mim Olha, não funciona A escola dominical aqui Aqui Durante o domingo Pela manhã As pessoas hoje estão na feira Vendendo ou estão comprando Não funciona A escola dominical Mas nós persistimos E temos uma escola dominical Organizada em todo o campo Só na sede Nós temos 150 matriculados Na escola dominical Então acontece Com a perseverança Sim E no seu ministério, pastor Qual foi o fato Que assim Realmente o senhor Foi marcado, né? Entre os muitos milagres Que nós vimos Deus operar lá Um foi relacionado Um desejo que eu tinha De ter um programa Na televisão Nós desejávamos Tocamos as portas De vários canais De televisão Da região E todos eles fechavam as portas Quando a gente dizia Que era para um programa evangélico Até que nós Eu decidi falar pessoalmente Com o dono de um canal De televisão Ele nos fez esperar Durante duas horas A mim E a um presbítero da igreja E quando entramos Para falar com ele Eu disse Olha, eu sou pastor Da Igreja Assembleia de Deus E desejo um espaço Para ter um programa Pelo menos uma hora por semana Então ele começou a me olhar E de repente começou a chorar E disse Contou a sua história Ele disse Pastor, eu fui crente Fui membro da igreja E era gerente De uma rede de televisão E disse ao senhor Que se o senhor me desse Um canal de televisão Eu ia servi-lo através desse canal Deus cumpriu a parte dele Mas eu não cumpri a minha Ele disse Me desviei dos caminhos do senhor E hoje pela manhã Ele disse Hoje pela manhã Eu sentei na beirada Da minha cama de manhã E disse a Deus Deus Eu já não suporto mais Viver assim Eu preciso voltar A sentir a tua presença Dá-me um sinal Se eu ainda Sirvo para alguma coisa Dá-me um sinal E ele disse O senhor chegando aqui Agora É um sinal de Deus Para minha vida Dobrou os joelhos Se reconciliou E disse Não vou Não vou vender um espaço No meu canal de televisão Mas vamos dar um espaço E não uma hora por semana Mas meia hora por dia De segunda a sexta Graças a Deus Bem, na sua trajetória Como missionário Como obreiro O senhor foi desafiado A lutar contra as trevas Muitos momentos É... Um deles Foi quando nós Estávamos com um ano Chegado na cidade de Itaira E faleceu o nosso filho Durante o parto da minha esposa E o inimigo naturalmente Começou a lançar pensamentos Na minha cabeça Na cabeça da minha esposa Dizendo Vocês deixaram tudo Para fazer a vontade Do seu Deus E olha só Como é que ele responde E interessante Que a criança Como nasceu morta Eu tive que entrar No necrotério do hospital Pegar a criança Com as minhas próprias mãos Colocar no caixão E eu mesmo levar E fazer o sepultamento Então foi realmente Uma luta terrível Terrível Naquele momento E inclusive Vinha o pensamento De nós retornarmos Para o Brasil E deixar tudo lá Mas Entendemos que isso Não resolveria nada Já tínhamos um grupo De convertidos Que se nós voltássemos Para o Brasil Eles Se desviassem Eles se desviariam Certamente Nós permanecemos lá Deus nos deu dois filhos Um casal de filhos Bolivianos O mais velho tem 14 anos E a menor tem Oito anos de idade E a obra continua Continua sendo desenvolvida Para a glória de Deus Vencemos Com a graça do Senhor Eu tenho certeza Que você está sendo Ricamente abençoado Com essas palavras Do pastor Marcos Navarro Com certeza O Espírito de Deus Está chamando A sua vida Para um compromisso Mais profundo E mais firme com ele Pastor Marcos Estamos chegando Ao final dessa entrevista Eu queria que o senhor Deixasse uma mensagem Para aqueles irmãos Que estão sempre conosco Prestigiando o programa Movimento Pentecostal Irmão, minha irmã Continue firme Confiando no Senhor O que Deus mandava você fazer Para o bem da obra Para a expansão Da obra do Senhor Faça sem nenhum medo Sem nenhum temor E se você que Está nos assistindo Ainda não é crente Ainda não serve a Deus Hoje mesmo Tome a decisão De seguir a Cristo E você vai ver Como a tua vida Vai ser uma verdadeira Aventura Maravilhosa De felicidade De bênçãos E de vitória E por fim A vida eterna Na presença Do nosso Deus Não deixe de visitar A página do Movimento Pentecostal No site da CPAD Você sabe que ali Há uma série de coisas Para se ver Bom, você também pode Se comunicar conosco Via Twitter Está passando Aqui embaixo É só anotar Tá bom? Pode mandar o seu comentário O seu testemunho E nós Eu quero também agradecer Aqui ao pessoal Que tem visitado O blog Viva Bons Momentos Dando sugestões Fazendo os comentários Nós estamos lá para isso Fazer a obra do Senhor Fiquem com Deus E até sábado que vem Com mais um Movimento Pentecostal Se Deus quiser Viva Bons Momentos 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 Ordить Miss тоже Plus S Orlando